Dá uma entrevista aí pra mim. Por que? Oi, estamos aqui ao vivo. Estamos aqui ao vivo pra falar. Oi, como é que eu falo com o senhor? Qual é o seu nome, senhor? Qual é a entrevista? O que você tá bebendo aí? Aqui eu tô bebendo refrigerante. O que você tá achando do Brasil? Pera aí que eu tô em intervalo. Pera aí que eu tô em intervalo. Pera aí que eu tô em intervalo. É? O que eu tô achando do Brasil? Isso. Tá bom ou tá ruim? Eu sei que o jogo é 11 horas. O Brasil vai ganhar? Sei que o jogo é 11 horas. Vai ganhar ou vai perder hoje? Eu vou tentar ver se vai ganhar. Você vai? Mas você acha que o Brasil tá forte? Eu não sei. Eu não nasci na Espanha. Eu nasci brasileiro. Mas você vai torcer pro Brasil, né? Lógico que eu sou brasileiro. Lógico que eu sou brasileiro. Eu quero saber o que você tá achando do... Se o Brasil tá evoluindo. Mas... Eu creio que tá sim. O Brasil tá indo mais não, mas não. E a Dilma? Tá tendo boa presidenta? Já não. Como que é o seu nome mesmo? Mas aí meu nome é... Jogo, você tá com problema? Sabe dançar ou não? Não entendo. Sabe dançar? É. Valeu. Obrigado pela entrevista, hein? Valeu. Aí, é o seguinte. Eu sou na rua, hein? É. O que você tá gravando? Não. Brincadeira só.